De vez em quando, alguns amigos, até mesmo alguns comentários, aparecem no canal, onde as pessoas me perguntam João, como eu consigo pegar uma fruta no Blocks Fruits? Então hoje, pra você que é iniciante, pra você que tá entrando no Blocks Fruits, pela primeira vez, esse vídeo aqui vai te ajudar. Esse vídeo aqui é pra você, e talvez até pra você que seja experiente e não saiba de alguma coisa que eu vou falar aqui. Muitos amigos meus começam a jogar Blocks Fruits, e todo mundo que começa a jogar Blocks Fruits sempre quer aquilo. Ah, qual fruta é boa? Ah, qual fruta eu devo pegar? Ah, se é isso. Tem pessoas que conhecem sobre o mundo de One Piece, e tem pessoas que não conhecem. Mas também tem pessoas que, tipo, conhecem de One Piece, acham que tal fruta é forte, e ela não é. Então hoje, eu vou tá te explicando como você vai conseguir a sua primeira fruta, e a melhor maneira de você consegui-la, além de você simplesmente saber qual fruta você deve pegar. Primeiramente, né, quando você for pegar uma fruta, o local onde você vai pegar a sua fruta é aqui. Essa é a ilha da selva, a jungle, né, eu chamo de jungle. Enfim, ela tem essas árvores aqui únicas, né, que elas são mais altas, com a folhagem lá em cima. E é aqui onde a primeira maneira de você conseguir sua fruta, na verdade, até tem como você, tipo, conseguir antes. Mas eu necessariamente não recomendo, tá? Até porque é o seguinte, a maneira de você conseguir a fruta é nesse vendedor aqui. Esse vendedor, ele tem um pequeno problema. Ele vende as frutas, né, mas elas são de um valor um pouco caro. Então você pode, por exemplo, aqui ver a corte, 30 mil, tá ligado? É, e tem a probabilidade, olha... Ah, eu achei que a Buda tava na loja, mas ela não está, que tá, é terremoto. Então, tipo assim, né, ah, compra terremoto, é um milhão. Então, o João tem 15 milhões, pode comprar. Tá, eu tenho esses 15 milhões, mas é porque, gente, eu, tipo, farmei muito, né? Agora, se eu falar pra vocês que, né, é... Calma, eu posso explicar... Que farmar 15 milhões não é fácil, é... Vai parecer que eu tô mentindo. Mas pra vocês terem uma noção, o baú de prato aqui dá, tipo, 300 de money. Então, é muito complicado você pegar dinheiro. Então, por enquanto, no começo, é meio difícil, assim, você pegar a fruta aqui pelo Fruit Dealer. Então, a melhor maneira mesmo é conseguir vir aqui e girar. Só que aqui tem um pequeno problema, né? Pra você conseguir a fruta, você precisa ter level 50 e você precisa ter a grana. A grana, pra você girar a sua primeira fruta, é 30 mil de money. Então, você consegue, pegando 30 mil ali, você consegue girar a sua primeira fruta. Só que aí é que tá, conforme mais alto é o seu level, mais caro você paga pra poder girar a fruta. Se vocês forem dar uma olhada aqui, eu gasto 313 mil no level 2450 pra poder girar uma fruta. E sim, quanto mais level, mais caro você paga. Então, mano, é... É aquele negócio, tipo, quanto mais rico, mais você tem que pagar, tipo, não tem muito sentido mais, né? A ideia do jogo pra poder estabilizar aí o dinheiro que você tem, né? Fazer você gastar mais dinheiro. Mas enfim, mano, eu acho que, tipo assim, não tem sentido, mas tá certo. Enfim, e dessa maneira, você vem aqui e consegue girar a sua fruta. Só que pra isso, você também precisa pegar level 50. E aí é que tá, a melhor dica que eu dou pra você que tá iniciando, é simplesmente, pega o dobro de XP, é... Começa lá na ilha inicial, pega level 10, vem aqui, pega level 30, vai lá pra ilha do bug, pega level 50 e vem. Isso, nesse processo, tu vai demorar de 20 a 40 minutos, depende da sua velocidade, né? Depende aí da sua habilidade. Você não vai comprar nada, você vai simplesmente solpar e pegar os seus 30 mil, tá certo? Você vai pegar o seu dinheiro, você vai vir correndo aqui, e aí você tem que começar a pedir aos deuses do Bloxfruits pra lhe abençoar. Porque você vai pegar aqui, vai vir aqui, ó, vou girar, girou. Aí, beleza, tu vai pegar a fruta. No caso, tu pegou a fruta do diamante, né? Essa aqui, a primeira coisa, o que vai acontecer? Você que não manja muito, né? Tipo, qualquer fruta que você pegar aqui, você vai comer. Então, né, enfim, quem não manja muito, vai pegar, vai voltar aqui nesse carinha e vai ver. Olha, deixa eu dar uma olhada pra ver o que que é a fruta do diamante, ó. Luz, diamante, ó. Ela é uma fruta ali que, né, tá entre essa e essa. Vamos supor que tá o preço e você saiba que, no caso, o preço da Diamond é 600 mil. Nossa, 600 mil, ela é uma fruta muito boa, eu vou comer. Mas assim que a banda toca. Você tem que começar a entender um pouco mais sobre as frutas. Primeiramente, pra você que tá começando, a melhor fruta que você pode comer é a que tá escrito elemental. Isso aqui é uma fruta conhecida como Logia, aonde, basicamente, ela é um elemento. Tipo, ela tem um fator elemental nela que faz com que você não tome dano dos seus inimigos. Pera aí, João, vamos tornar invencível? Mais ou menos. Basicamente, conforme o seu level comparado ao seu inimigo. Se o seu inimigo não possuir Haki, você vai conseguir ativar o efeito Logia. Então, por exemplo, aqui no primeiro mundo, sendo, tipo, de 1 até 10 levels mais alto que o seu inimigo, o efeito Logia vai funcionar. Ele só não pode ter o Haki do armamento. E nisso, você não vai tomar nenhum ataque do inimigo. Sim, exatamente. Primeiramente, pra vocês terem uma noção aqui, ó, eu posso pegar uma fruta minha, tipo, isso daqui é que eu tenho algumas frutas com Robux. Eu tô com a fruta Flame, né? E tá vendo que o inimigo não tá me acertando? É pelo fato dessa fruta ela ser elemental. É pelo fato dela ser uma Logia. Se eu colocar a portal que ela não é, ó, eu vou tomar dano. Então, isso é uma coisa muito importante que você precisa entender. Depois disso, mano, você, tipo, simplesmente, é... Você pode pegar, tipo, daí já não importa muito, tá? Aí, tanto faz, tanto fez cada fruta. O interessante seria se viesse uma fruta boa pra te ajudar agora no começo, né? Tipo, uma fruta legal que viesse, assim, e falasse, nossa, vou te ajudar aqui. Mas você tem que ter sorte pra poder vir uma elemental. Tá, se você girar e não conseguir não vir nenhuma fruta boa, você tem que esperar duas horas pra poder girar uma outra fruta. Exatamente, você tem que esperar duas horas aí pra poder girar uma outra fruta. Tipo, vou tentar girar uma fruta aqui, vocês vão ver que não vai dar, porque eu tenho que esperar o tempo. Então, ó, uma hora e cinquenta e sete, não dá, né, mano? Eu tenho que esperar aí pra poder, né, conseguir uma outra fruta. E aí é que tá, que entra a sua cara de pau. Eu tô num servidor que é privado, mas você pode entrar num servidor público. Entrando num servidor público, pode existir um mundo em que quando você entra aqui, você encontra uma fruta. Você pode ficar entrando e saindo, e tipo, isso funciona porque eu já fiz, né? Já teve lugares que eu entrei, e eu posso garantir pra vocês... Nossa senhora, achei que tinha algumas coisas diferentes aqui. Enfim, talvez seja coisa da minha cabeça, né? Então, pode existir um mundo em que você fica entrando várias vezes e que aqui já tenha uma fruta. Eu entrei em alguns servidores e eu acabei não achando. Eu confesso que eu não tô com muita paciência assim pra poder ficar procurando. Assim, a probabilidade é bem pequena. Então, eu não vou garantir pra você que isso vai dar muito certo. O que eu posso falar pra você é você entrar em servidores que, por exemplo, tem gente e ficar pedindo. É, realmente, se você entrar no servidor e pedir, olha, você pode me dar uma fruta. Às vezes tem uma pessoa que tem um bom coração e acaba te presenteando com uma fruta. Afinal, por exemplo, que nem foi no meu caso, eu peguei a Diamond. Eu não iria comer a Diamond ou eu não iria guardar a Diamond. Então, tipo, pra mim, não faria nenhuma diferença eu doar essa fruta pra alguém. Então, pode ser que existam pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu tô falando pra vocês agora e que lhe presenteiem a fruta. Eu, inclusive, já fiz isso em algumas contas noob e, mano, na terceira tentativa eu consegui. Então, tipo, eu entrei no servidor, tentei e não consegui. Entrei no outro servidor, tentei e não consegui. E, tipo, em cinco minutos eu já tinha, né, arrumado uma fruta. Então, né, vamos... Então, tipo assim, vai mais ou menos da sua sorte de você ficar pedindo. Pode ser que apareça alguém de uma alma generosa. Mas, de qualquer forma, né, se você quiser, tipo, sozinho, é o jeito que eu te expliquei mesmo. Não tem outra maneira, tá? A não ser que você pegue e vá viajando por os lugares no mapa, né, aonde tem chance de dropar a fruta. Mas isso demora, tipo, depois que o servidor iniciou demora uma hora. Ou seja, tipo, eu posso estar nesse servidor aqui, esse servidor já tá, tipo, ligado há mais de, tipo, duas horas. E aí não aparece a fruta. Então, e além de tudo, você não vai ter um notificador, você vai ter que ficar, tipo, olhando canto por canto. Então não vale muito a pena, tá? E, basicamente, essas são as maneiras mais eficazes. Não tem outras, tipo, pra você que tá começando, tipo, mesmo agora. No futuro, você vai entender melhor que tem outras maneiras, sim. Mas o mais importante é você conseguir juntar money. Se você conseguir juntar money suficiente ali pra comprar a fruta, legal, né? E lembre-se que se você comprar a fruta naquele vendedor, automaticamente, quando você comprar, ela já vai equipar, tá? Então, tipo assim, se você tá, tipo, com uma dragon e você, pô, peguei a fruta ali e tal, você quer guardar? Não. Quando você compra lá no vendedor, no estoque, ela já equipa automaticamente. Então é isso, mano. Espero que essa dica funcione pra vocês. Comentem aí, mano, se vocês, quando vocês começaram, vocês ganharam fruta ou vocês tiveram que comprar. Então, vamos lá.